Olá meus caros amigos, bem-vindo a mais um vídeo da Aceleradora de Exportações. Eu sou o trader Carlos Moura e esse é o seu canal Acelera Export, um canal do comércio exterior que produz conteúdo para ajudar você a se desenvolver na carreira internacional, seja na exportação ou na importação. Aqui você encontra conteúdos que vão ajudar você nessa caminhada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dicas bem inovadoras para você promover sua marca no comércio exterior através das redes sociais. Você gostaria de saber sobre isso? Então espera um pouquinho, fica no vídeo até o final, você vai aprender essas estratégias. E se essa é a primeira vez que você está aqui, aproveite agora, se inscreva, clique também no sininho das notificações e terças e quintas você vai receber um conteúdo feito com muito carinho para ajudar você, ok? Assista o vídeo até o final. Bom, meus amigos, então vamos começar o vídeo de hoje. São sete estratégias inovadoras para você aprender a desenvolver, para você promover sua marca no comércio exterior. Então vamos sem perder tempo a dica 1. Hoje o Instagram é uma das melhores redes sociais que existem. Ela já tem milhões e milhões de seguidores no mundo inteiro e é uma rede que tem diversas vantagens. Primeiro que você pode colocar vídeos curtos, vídeos no stories, você tem recursos muito interessantes para promover tanto o trabalho de um consultor como de uma empresa. Então a primeira dica é você usar o Instagram para promover sua marca, mas não como o Instagram foi feito no início, que era apenas fotos, para promoção de fotos. Agora você pode colocar fotos, você pode colocar vídeos, tá? Então você pode colocar vídeos com efeitos especiais e colocar também textos para divulgar notícias. E essa é a grande dica inovadora. Procure fazer como se fosse um blog, tá? Com notícias semanais, se você puder fazer com a frequência semanal, ótimo. Duas, três vezes. Se não for possível, pelo menos uma vez, coloque uma notícia do seu setor. Seja o agrobusiness, seja o setor de tecnologia, notícias, novidades é o que não faltam. Então procure fazer um microblog através do Instagram, divulgando fotos, vídeos e textos. Essa dica vale ouro. Vamos agora para a segunda dica, tá? Promover fotos também interessantes no Pinterest. O Pinterest é uma rede social que está em ascensão, inclusive no meio empresarial. Eu, por exemplo, que trabalho no mercado de moda, no setor texto de confecções, eu acompanho diversas empresas que promovem seus produtos, suas novas coleções no Pinterest. E o que é interessante é que o Pinterest, ele é muito interativo. Ele, a inteligência artificial dessa rede social, busca o tipo de cliente que tem interesse, do prospect, e mostra. Então você acaba se fidelizando e fica com aquele interesse em relação à marca. Então vale a pena você conhecer, principalmente para o business, o B2B, tá certo? Essa dica é interessante. Procure conhecer mais sobre o Pinterest. Agora vamos para a terceira dica. A terceira dica é o LinkedIn, que é a principal rede profissional do mundo, principalmente que reúne os profissionais, não tem aí praticamente o público que busca lazer, aí é business. E a vantagem do LinkedIn hoje é que o LinkedIn, ele tem stories, ele tem plataforma de vídeos, você pode fazer lives no LinkedIn, e você tem aí no LinkedIn pago, que você vai poder saber quem está acessando a sua base de informação, os seus dados. Você tem tanto o LinkedIn para os profissionais, como o LinkedIn para empresas. Então o LinkedIn é uma rede social que você deve se aprofundar. E para a empresa, criar um grupo de discussão sobre o tema do seu setor é muito importante. Você pode criar uma hashtag com o nome da sua marca, o nome da sua empresa. Eu, por exemplo, acompanho várias hashtags de várias empresas, sobre tecnologia, sobre a indústria, sobre vários assuntos, economia, e é muito interessante. Você rapidamente fideliza e cresce. Então o LinkedIn é uma rede fundamental, talvez seja a mais importante para o público B2B hoje. Procure se aprofundar, existem consultores hoje. Se você gostaria de assessoria, eu tenho alguns parceiros, manda um e-mail para contato, arroba acelerar export, e nós podemos te dar essa assessoria, tá, com os nossos parceiros. Bom, vamos para a quarta rede. A quarta rede é o Facebook. Sim, o Facebook também pode ser usado de forma profissional. Realmente o Facebook tem mais uma característica do lazer, mas hoje ela está sendo utilizada, inclusive, erradamente para o meio político. Vários tipos de organizações estão usando o Facebook. Então o Facebook hoje não é uma rede só para o lazer, para o contato pessoal. Tem o Facebook sendo usado para a parte profissional muito forte. Mas qual que é a dica que eu quero dar para você? Criar grupos privados, procurar sair do geralzão, tá? É lógico que você deve fazer a promoção da sua marca, das novas coleções, dos novos lançamentos, novos serviços, sem dúvida nenhuma. Mas é importante que você converse com o seu público, tanto com o público que já compra de você, como os novos clientes, o que a gente chama de prospect. Então você criar grupos fechados e atrair, convidando, tá? Obviamente você tem a característica de selecionar. Se você não quiser aceitar aquele determinado internauta, você não aceita. Você tem essa liberdade e esse controle. Mas você deve fazer isso. Então essa é a quarta dica. Vamos agora para a quinta dica. O nosso famoso WhatsApp, tá? O WhatsApp tem duas versões. A WhatsApp que a gente conhece, que é muito usado para business, mas existe uma versão do WhatsApp só para business, tá? O WhatsApp for business, tá? Que você tem uma série de funcionalidades. E qual é a dica que eu te dou para a parte de negócio? Usar os chatbots, que são os robôs virtuais, para automatizar, por exemplo, o teu primeiro atendimento. Então, por exemplo, você poderia ter um serviço tipo uma Ura usando o WhatsApp business, falando dos seus horários de funcionamento e outras questões, tá? Você pode, inclusive, colocar esse link do WhatsApp business, por exemplo, no seu site. O primeiro atendimento, ser através do chatbot, que é fácil, é barato e tem muita utilidade. Essa é a dica. Agora vamos para a sexta dica. Fazer as famosas lives. Agora, nessa onda da crise do coronavírus, faz pelo menos dois meses que tem uma verdadeira epidemia de lives. Mas vamos pensar no lado bom. Você deve fazer lives com o seu público. E você pode fazer por várias plataformas. Você pode fazer através do YouTube, do Zoom, do Vimeo, do LinkedIn. Tem várias e várias formas de você fazer lives. Mas todas elas precisam ser profissionais. E, importante, você saber se você quer fazer uma live para todo o público ou para aquele público. Então, é importante você criar lives focadas. O melhor são lives fechadas, onde você pode fazer uma campanha de newsletter, tá certo? E convidar determinadas empresas e pessoas que você tem realmente interesse para trazer para a sua live apenas quem vai falar do seu negócio, quem tem o interesse. Mas, num primeiro momento, também você pode usar lives abertas, como é o caso das lives que se faz no YouTube, no Facebook, no próprio LinkedIn. Mas, a dica é, procure escolher bem a plataforma que você quer e definir se você quer uma live aberta ou uma live para um grupo determinado. Essa é a dica. Procure ser estratégico quando você faz uma live. E, agora, a sétima e última estratégia, nosso querido YouTube, que hoje, realmente, é uma rede social poderosíssima, pertencente ao Google. E, que, realmente, quem hoje não faz video marketing, está fora do cenário internacional. É importantíssimo que você faça video marketing, estamos falando de B2B, tá? Porque você pode ser achado no mundo inteiro. Eu mesmo, por exemplo, tenho um dos meus parceiros, que é um alfaiate, que ele segue, por exemplo, determinados canais em Taiwan, mesmo com aqueles caracteres diferentes, porque a escrita de Taiwan é o mandarim, mas ele acompanha, porque com aquela imagem ele consegue entender dicas para o trabalho dele. E, como ele descobriu? Porque a inteligência artificial do YouTube, ela aproxima as pessoas e os clientes no mundo inteiro. Então, você deve ter um canal, fazer o video marketing, pelo menos uma vez por semana, postar um vídeo interessante sobre a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, porque, senão, você está fora, tá bom? Então, essas foram as sete dicas. Tem muito mais, mas aqui é um resumo. Como eu sempre digo, a ideia aqui não é esgotar o assunto, porque tem assunto para mais de metro, não é verdade? E visite a nossa plataforma, se você quer se capacitar mais, faça cursos. Nós temos diversos cursos, inclusive com preços excelentes. Visite aceleraxport.com. Nossos cursos, nessa época de crise econômica, estão com preços promocionais. Temos cursos começando em R$30, com alta qualidade, para você se especializar cada vez mais. Tá bom? E aí você pode ver um dos cursos que temos em promoção, é o curso de Negociação Internacional, por R$99, que você pode comprar em três pagamentos. Não perca essa oportunidade. Hoje mesmo, adquira esse curso, esse capacite, que é importante. Tá certo? E na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, a partir da meia-noite, você vai assistir um outro vídeo sobre tecnologia. Vamos falar do funil de vendas. Como automatizar seu funil de vendas no comércio exterior. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like agora, compartilhe para muitas pessoas, assine também a nossa hashtag TradersGo no LinkedIn, e você vai receber notícias pertinentes do comércio internacional. Espero que você tenha gostado, nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos!